Oi gente, hoje eu tô aqui com a aventureira rosa e o verde, e o aventureiro verde, e o amarelo, e o amarelo tá lá de risco, tá confortável, e a gente aqui ó, ó como a gente tá, o papai tá tranquilo, deixa eu pintar, se inscreve no canal, vai, 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 se inscreve sem falar, se inscreve aqui na tela, nós vamos brincar, Vai, Kim, fala alguma coisa. vai 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 se inscreve sem falar escrito aqui na tela a gente vai brincar nos irmãos quem é seu melhor amigo de almas o meu melhor amigo e também ele é o aventureiro já sei eu tenho uma mão quem é seu melhor amigo tá mas sem ser bichos assim quem quer ser o melhor amigo de pessoa e você quem é seu melhor amigo que lindos meus amores e quem que é o melhor amigo de vocês dois papai e a melhor amiga obrigada aqui e mamãe é de alinhas vai marcar no meu relação dos presentes que faltam gente que a gente só vai chegar lá na paia depois do almoço que é em um homem é bom já passamos muito quem diria né gente quem diria o que é que naninha safada a gente continua lá na paia beijinhos eu tenho a colagem o que tem a inteligência mamãe tem a força e o papai tem a felicidade e o que a felicidade e o pikachu tem o amor como é que chama aquele refrigerante que a mamãe e papai tomam aquele preto cerveja não termina com cola caca-cola como caca-cola como caca-cola como caca-cola como caca-cola não é igual eu além